Primeiramente, eu queria parabenizar a variadora Tânia Rocha pela iniciativa. É difícil a gente ver uma proposta dessa, uma proposta usada. O que eu queria preocupar com a cidade de Fortaleza é fazer dez exibições em vários locais diferentes da cidade. A ideia é homenagear os 100 anos do cinecubismo. A tela hoje está limitada às quatro paredes do shopping e o povo está tendo pouco acesso ao cinema. O cinecubismo chega para dar ao povo a voz, a imagem, a tela e o cinema. Essa é a ideia do Cine Molotov, esse projeto Conexões Urbanas, com o intuito de levar para as comunidades alguns filmes que discutem temáticas de violência, temáticas humorísticas, temáticas de paz. O Cine Molotov vai fazer essas exibições, nesses dez cantos da cidade, com a proposta de dar a tela ao povo, de exibir o que as comunidades têm para mostrar. Música 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 Para a cidade, a proposta é ir atrás do sem tela. Música Legenda Adriana Zanotto